Meus amores, aqui no brechó no meu carro chegou mais coisa que eu queria mostrar pra vocês Olha que o Nego trouxe pra mim, o Nego é meu irmão, trouxe até um raibã, gente Esse brechó tá chique demais, gente Aí eu vou ver aqui, porque eu já falei pra ele, não pode trazer coisa suja, nem rasgada, né Eu separo tudo e só deixo no brechó no meu carro as coisas boas que eu sei que vai sair A turma vai gostar, porque é assim que vou trazendo clientela, né Tem que ter coisas boas, coisas boas mesmo, né Aí vem essa botinha aqui, que de cara, meu Deus, olha só como que tá E é isso, e eu vou mostrar tudinho pra vocês O brechó no meu carro tá deixando meu carro assim, gente Um verdadeiro chiqueiro, meu Deus, uma bagunça terrível, gente Olha só Gente, olha só, olha Meu Deus, mozão quando vê isso, mozão quer morrer, porque ele fala que eu deixo o carro dele um lixo Mas não é que eu deixo um lixo, gente Ai meu Deus, olha só E assim, parente, tudo tá sabendo que eu tô fazendo brechó No carro vai trazendo um monte de coisa, gente Aí tipo, tudo que eu vendo, a metade ia pra mim, né Aí eu vou... e é isso, cara Só que eu tenho que organizar tudo isso aqui, porque, né Se mozão ver essa bagunça, aí mozão me xinga Vamos lá atrás Olha isso aqui, gente Ai que cinto lindo esse aqui Esse aqui eu vendi pra menina, vende por 10 conto Que é lindo esse cinto, gente Olha só, coisa granfina, viu? Ninguém fala que é brechó No brechó tem isso, gente Coisa chiquérrima Então, e o que acontece? Só que daí quando ela experimentou, ela levou pra casa, não gostou Daí eu falei, você traz, que daí eu posto e alguém vai gostar Mas tem muitas coisas aqui E hoje eu vou arrumar, gente Arrumar esse brechó aqui no meu carro Porque tá muito feio, né, gente do céu E pra atrair clientela também tem que tá bem bonitinho, arrumadinho, né E é isso E como que tá saindo as vendas? Gente, eu consigo vender, porque eu conheço muita gente Aí eu trago aqui E assim, você olha pro cliente assim, cliente amigas Aí você fala, nossa, aquela calça vai dar certinha pra ela E dá certinho Lembrando que o brechó no meu carro É aqui, ó, gente Bem aqui no meu churros Que delícia No meu contêininha, né Olha só como que fica o espaço aqui, gente Adoro Vem comigo pra mais Ai, gente Tá minhas maquiagens, tudo ali, sabe Algumas coisas eu tô vendendo Porque tá muito repetido, né Tem tipo 10, 20, 6 de um monte de batom, né E algumas coisas eu tô passando pra frente também Estou aqui desapegando do desapegado Aí, tipo assim, gente, do céu Eu fiz uns shorts lá com um monte de batom que eu tenho Deixa eu limpar Nossa, esse negócio celular tá meio embaçado Deixa eu limpar aí Gente, adoro esse ângulo Esse ângulo fica bem, bem legal Fico bonita Ai, meu Deus Olha os pierces da gata, gente Do céu Então, né, gente A cada coisa A cada vontade que dá, né Na gente fazer as coisas Sempre tinha vontade De ter três pierces aqui Vou conseguir colocar os dois, né Porque o processo é muito longo comigo Porque eu tenho uma alergia, gente Leva sério mesmo Sete meses Sete meses Pra desenframar Pra ficar bem legal mesmo Mas, então O que nós tava falando sobre o beixó, né Eu pulo de uma coisa pra outra Ah, meu Deus Gente, como é que tá saindo o beixó? Tá muito legal, sabe Hoje o nego vem aqui Meu irmão vem aqui Que ele vem Ele traz algumas coisas Que é dinheiro Ele vai assim Ô, irmã, cadê o dinheiro? Quero dinheiro, quero dinheiro O negócio dele é dinheiro Aí, tipo De todas as vendas, gente Eu dei R$10,50 pra ele Ou seja Vendi R$20,00, né Que é R$10,50 pra casa E, tipo, tá ali, gente Eu não levo na casa até do cliente Do cliente, da amiga Do amigo Eu não levo, sabe por quê? Porque eles vêm até mim Então, tipo assim Eu não tô tendo gasto nenhum, né Eu posto, né Tem umas coisas novas Que chegou ali Que eu vou mostrar até pra vocês Vou mostrar E, tipo É eu postar Tuma jaqueta, né E é isso, gente Então, vem comigo Que agora a gente vai dar um trato No brechó Dentro do meu carro E vamos conversando E eu passando diquinhas A gente tem que se virar, né A gente tem que se virar Quem não tem cão Caça com gato Que não pode deixar de caçar E é isso, meus amores Tô eu aqui Arrumando o meu brechó Tá Tem até Secador Gente, sério R$8,00 esse secador Aí eu tô com essa caixinha aqui Eu tô com três caixas aqui Ai, Wony, espera aqui Então, com essa caixa aqui Daí eu vou pôr sapatos aqui Sandalinhas Agora eu vou pôr só as coisas boas mesmo Né Vou dar uma arrumada boa Essa aqui é umas coisas novas Que o meu irmão trouxe Nova sim, né De... Porque trouxe hoje Nova porque trouxe hoje Mas são tudo usado Trouxe essa botinha Vou mostrar pra vocês Esse porquê que vocês vejam Eu achei tão bonitinha Essa botinha de cara Gente, mas tipo Não dá Tá toda a coisada aqui, ó Com essa aqui Putz, cara Vou jogar no lixo Porque... Ninguém vai comprar, sabe Vai queimar o meu brechão no carro Eu tô comendo Ah, essa letra só vende coisa velha Rasgada, estragada É isso que não pode, gente Um paninho aqui Vou limpar, né Meu irmão é foda Ele traz coisa meia sujinha pra mim Olha que bonitinha essa sandalinha, gente Vamos ver se o outro par tá bom Ai, gente Tá linda Linda, linda Daquele jeito Tá nova Semi nova Muito boa Semi nova Pode dizer, né Ela tá muito conservada Olha que linda Essa Linda, olha Olha, gente Dá pra vender por uns 4 5 reais Vou colocar aqui na caixa Um raibão Deixa eu ver se fica Tá bom Olha o bonito E é isso A turma tá me olhando, né E achando que eu sou louca Mas não sou a louca Acho que tem muito pó aqui E por que? Assim, né, gente Olha só que bonitinho Esse aqui eu vou ver se eu acho uma caixinha Um saquinho pra pôr ele Gente do céu Tô espirrando demais Acho que é o pó Vou achar um negocinho pra pôr ele Porque tá tão bonitinho, olha Olha só, gente Tá bem conservadinho E não tá riscadinho Esse aqui tá pra vender por um Sei lá Uns 4 reais Esse aqui Vamos ver Meu irmão trouxe pouquinha coisa hoje Olha que bonitinha essa sandalinha Olha só Ela já tá despentando aqui, ó Isso aqui se eu deixar aqui O meu brechó Eu falo que é de 10 reais pra baixo E aí tem até de 3 real Mas tipo assim Eu põe isso aqui Pra trazer clientela O que que eu faço? A cliente vê Achou bonitinho Vai ver que tá meio coisadinha aqui, ó Não é alarela É disso que eu tô falando Olha, gente Essa luva pra bicicleteiro Bicicleteiro, ciclista Ai, Jesus do céu Meu Deus Gente, olha Uma calça aqui Tinha nessa calça Olha que bonita Bonita, né? Olha só Mas Sem botão nenhum Complicado Então não dá pra pôr pra vender, gente Não dá pra pôr pra vender